Insularidade e Universalidade na Literacia é o tema do décimo encontro de escritores da língua portuguesa. Será realizado pela Câmara Municipal da Praia e a União das Cidades de Língua Portuguesa em parceria com a Empresa de Mobilidade e Estacionamento da Praia, a Academia Cabo Verdeana de Letras e a Sociedade Cabo Verdeana de Autores. Será realizado de 6 a 8 de outubro. O encontro de escritores de língua portuguesa, iniciado desde 2010, visa valorizar a cultura, difundir e promover as literaturas dos países que falam português, fomentando diálogo e troca de experiência entre os escritores das literaturas dos diferentes países. O vereador da cultura ressalta que um dos objetivos primordiais é colocar Cabo Verde, em particular Cidade da Praia, no centro da mapa literário da lusofonia. Por isso, ciente da importância das reflexões literárias e culturais e o relevo da maioria dos escritores e agentes culturais que têm participado dos encontros escritores de língua portuguesa, a Câmara Municipal da Praia tem assumido a honra de receber este décimo encontro e convidar todos os afeccionados pela literatura a participarem no evento, na certeza de estarmos a colocar Cabo Verde por estes dias, em geral, e a Cidade da Praia em particular, no centro do mapa literário da lusofonia. Neste décimo encontro, conforme o vereador da cultura, estarão presentes escritores e investigadores de todos os países da lusofonia. O que se quer com este encontro é contribuir para o diálogo e enriquecimento recíproco entre os escritores caboverdianos com as diferentes literaturas de expressão. A Câmara Municipal da Praia e a União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa, Ucla, em parceria com a Empresa de Mobilidade e Estacionamento da Praia, EMEP, a Academia Cabo Verdeana de Letras e a Sociedade Cabo Verdeana de Autores, realizará, de 6 a 8 de outubro do quarente ano, o décimo encontro de escritores de língua portuguesa, iniciativa que contará com intervenções do primeiro ministro de Cabo Verde na sessão de abertura, do ministro da Cultura e do presidente da República no encerramento. Este encontro de escritores de língua portuguesa assume uma relevância especial, quer pelo tema geral, insularidade e universalidade na literatura, quer por ser o décimo, mas também porque nele estarão presentes escritores e investigadores de todos os países da lusofonia, contribuindo deste modo para o diálogo e enriquecimento recíproco entre escritores caberianos com as diferentes literaturas de expressão em língua portuguesa, bem como para a afirmação da identidade dos países de língua oficial portuguesa no mundo. Do encontro de escritores de língua portuguesa, que acontece de 6 a 8 de outubro do quarente ano, constam diversas atividades como Feira do Livro e apresentação da revista, homenageando assim alguns escritores da literatura como Oswaldo Osório, Dina Salustio e Manuel Lopes. Este encontro também será palco da divulgação do Prémio de Revelação Literária Ucla. O encontro conta também com a intervenção do Primeiro-Ministro de Cabo Verde na sessão de abertura do Ministro da Cultura e do Presidente da República no encerramento.